Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Translaser. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como a gente faz para montar essa máquina de gravação portátil. Eu estou com duas máquinas aqui, uma que eu já montei e ela está lacrada e eu vou mostrar para vocês como a gente faz para tirar tudo e deixar ela montada para uso para ela ficar igualzinha essa aqui, beleza? Pessoal, vamos lá, então a máquina está lacrada aqui, tá? Primeira coisa, ela vem com as rodinhas travadas aqui embaixo, então ela vem com as quatro rodinhas aqui travadas, a gente só levanta e ela pode destravar. Com todas as rodinhas destravadas fica bem fácil para movimentar ela. Se quiser deixar ela parada depois é só pressionar para baixo de novo aqui, porque ela vai ficar parada e não vai ficar mais andando. então ela fica presa, certo? A máquina, principalmente essa aqui, ela vem toda no plástico bolha dessa forma. Então ela vem em apenas duas partes, a porta externa dela, essa porta de trás aqui e o resto da máquina já vem montada, tá? Então o resto não tem muito o que mexer. O que a gente precisa fazer é tirar as partes externas daqui e colocar a porta no lugar. Então eu vou tirar o plástico bolha e vou começar a mostrar para vocês o resto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí gente, então olha, tirei todos os plásticos. A máquina está com as rodinhas liberadas para usar. Então ela vem assim, que o painel aqui vem todas as chaves que a gente vai precisar usar, então se a gente precisar abrir uma porta aqui ou uma porta lateral, a gente vai usar uma dessas chaves aqui, então eu vou tirar o lacre para ficar mais fácil de mostrar. Vamos juntar essas chaves aqui para a gente não perder elas, então vem duas chaves para cada porta, certo? Gente, então deixa eu mostrar para vocês a máquina de perto, eu já liberei ela, já tirei toda bolha, então a máquina está ainda sem montagem, deixa eu mostrar a parte interna dela, aqui ainda está a parte do do a lente para gravar nosso girador, as peças internas da máquina, então a máquina está certinha aqui, então agora o que eu vou fazer é tirar essas peças internas aqui para montar o restante dela, pessoal vamos lá então, então eu vou virar ela aqui e vamos tirar essas peças que estão dentro dela, a primeira coisa eu vou tirar esses lápis para liberar o cabo e tem mais um lá dentro que eu vou pegar depois. Essa parte aqui ó, ela vai em cima aqui, então depois a gente montar a parte onde vai ficar a parte da mangueira e a parte do cabeçote, então nessa máquina aqui, a gente vai instalar essa peça aqui para essa parte poder ficar em cima, vamos já montar ela aqui. Então a gente vai encaixar de uma forma que fique um espacozinho para fora aqui, tá? vamos desencaixar aqui de uma maneira que vai ficar sobrando um pouco para conseguir ficar o cabeçote e o lace fique para baixo aqui, certo? Então eu só vou tirar os pininhos aqui. Então a gente só vai girar esses pininhos, vou pegar aqui a chavezinha aérea que vem junto. E aí eu vou conectar e aí 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 Então aqui vem as peças, aqui nas peças vem um óculos, o cabo de força, um pen drive com as informações e a chavezinha as hélices que a gente precisa para fazer a montagem. Então vamos lá. Então é bem simples, a gente só coloca a chave e vai girando para tirar os 4 parafusos que estão. Feito, nós vamos colocar essa parte aqui. Beleza? Vamos colocar dessa forma para quando a gente enganchar e ficar bem certinho o nosso cabeçote. Foi então essa parte aqui bem presa, tá? Vou guardar as chaves aqui. Agora vamos pegar as outras partes que tem aqui. Essa partezinha aqui que está aqui, ela vai no lado da máquina, tá? Isso aqui é para segurar o cabo. Deixa eu mostrar já na pronta. O negócio aqui ó. Ela serve para segurar o cabo, certo? Então a gente vai instalar aqui no ladinho essa. Para ficar mais fácil a instalação, deixa eu só puxar essa porta aqui. Eu vou pegar a chave e vou tirar essa parte aqui, tá? Vai ficar um pouco mais fácil para instalar. Eu vou tirar aqui a proteção. E vamos tirar essa porta aqui. Uma chave. Aí. Pronto. Já saiu, tá? Essa porta aqui ó. Ela tem os dois engateszinhos embaixo e esses dois de cima que acabam virando, tá? Então esse aqui é com a chave. Deixa eu abrir esse outro também para depois ficar mais fácil de encaixar de volta. Então ó, como vocês podem ver, são só uns engates mesmo para ficar preso ali. Vamos fazer a instalação aqui. Então é só a gente rodar aqui e tirar as duas porquinhas. E vamos instalar. Vamos abrir para virar. Pronto. Pronto. Fique assim. Então colocou dois e a gente vai colocar nesses dois furinhos que tem aqui nela, tá? Pronto. Isso aí. Foi de colocado. Vamos colocar as porquinhas aqui atrás, tá gente? Deixa eu virar aqui. Pronto. Só virar para vocês verem. Pronto. Pronto. Vamos colocar. Pronto. 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 Para vocês verem a máquina aberta. Deixa eu mostrar de perto para vocês. Então ó, a parte interna da máquina é exatamente igual a máquina desktop ou mini. Então tem as fontes aqui, a placa JCZ e o gerador. E esse aqui é um gerador de 50 watts, tá? Essa máquina que a gente faz com cabo especial de 5 metros. Então é um cabo mais longo para a gente conseguir fazer a vacina de furto ou conseguir usar objetos maiores também essa máquina. Então vamos voltar lá para continuar a nossa montagem da máquina. Então vamos fechar ela agora. Para fechar a gente só engata embaixo. Agora com a chave a gente fecha dos dois lados. Beleza, então ó, fechadinho aqui, já instalado. Agora a gente vai tirar o cabo de baixo dela e tirar por essa parte de cima que a gente usa para fazer a gravação. Vamos deixar a chave aqui para não perder. E vamos tirar aqui. Aqui dentro, bem no fundo, tem um latrezinho que segura o cabo lá no final. Então eu vou pegar uma tesoura para cortar lá e liberar o cabo. Mais um latrezinho, vamos tirar o outro latrezinho. Vamos lá, a gente tirou todo o cabo dela. Como vocês podem ver, todo o cabo dela é reforçado, tá? Mas mesmo assim, você tem que tomar maior cuidado nesse cabo aqui, porque ele é feito de vidro. Então se ele quebrar ou danificar, a sua máquina realmente vai estragar e vai ter que mandar para garantir o girador. Então vamos comer muito cuidado com o cabo. Vamos desembalar essa parte aqui agora. Então, ó, a gente já consegue colocar ela aqui em cima. Vamos tirar essa outra proteção agora. Gente, a máquina está montada. Vamos enrolar a mangueira aqui. Sempre que vocês forem enrolar a mangueira, enrola na redonda, tá? Porque ela não pode quebrar, ela não pode ficar retinha. É, velho, por favor, tem muito cuidado na hora de enrolar a mangueira. Sempre o maior cuidado possível. Para a sua máquina ter uma vida bem longa e você conseguir usar bastante ela. Então, ó. A máquina está montada. Para acabar, a gente vai colocar a... Para acabar, vamos colocar essa portinha aqui, né? A portinha é super simples. Essa parte aqui, ó, tem gato que ela levanta e abaixa. Só vai colocar aqui. Pronto, gente. A gente vai colocar a porta, porta colocada. Fechar ela aqui. Deixar a bancada. E por último, colocar o cabo de força. E por último, colocar o cabo de força. Hoje, a gente vai colocar ela para funcionar. Para vocês verem como que ela funciona. E aí E aí E aí E aí E aí E aí